Neste sábado, fique com alegria, conta a gente do Viva Noite. No Teu a Louca na TV, as intocáveis invadem a cidade. No Sonho Maluco, uma fã, faz seu ídolo virar um para-choque humano. Eu tô morrendo de medo aqui, bicho. E ainda, muito balanço com o Trem da Alegria, Wagner Montes, Los Baneiros, Luiz Caldas e o Internacional Ray Baca Jr. Viva Noite, neste sábado, às nove e meia.